Mais uma vez, agradeço o Dan pelo convite e aos colegas prestigiados. Bem, um resumo da apresentação, então eu vou falar, essencialmente, num esclamento trifásico, eu vou falar do sistema de lei de conservação, sem entrar em tantos detalhes, o problema de Riemann, que nós vamos considerar, e depois como construir a solução do problema de Riemann, considerando as curvas integrais, curva de Rougonier, um elemento importante na construção, que são as extensões da fronteira, ou das fronteiras do triângulo de saturações, e vou tentar falar em alguns casos aqui, que eu achei interessante, espero não ser tão massivo aqui, da solução do problema de Riemann para estes casos, e as referências do problema. Bem, o Panthers praticamente já deduziu o sistema, não preciso deduzir, é o sistema que a gente vem trabalhando ao longo dos tempos. aqui, o importante é que o sistema de lei de conservação, o, no caso, são saturações de água, óleo e gás, as funções de fluxo, no caso, o problema de Riemann, o estado à esquerda representa exatamente um estado de injeção, e o estado à direita seria o estado de produção. E nós vamos considerar casos especiais para os estados de injeção e de produção. Injeção numa das fronteiras e produção em outra delas. Então, bem, as funções de fluxo, né, lembrando, estamos usando o modelo de Core, B, então, aqui estão as expressões, como o Panthers acabou de deduzir, e o D, né, a mobilidade total, as saturações, funções de espaço e tempo, unidimensional, e os Mi são as viscosidades das fases. Bem, então, saturações, aqui está o triângulo de saturações, nesse modelo, temos a existência de um ponto umbigo, onde os alto valores coincidem, e a matéria fobiana é diagonalizável. Essas são as retas, que a gente chama de bifurcações secundárias, onde as curvas de Rugunio mudam de comportamento. E, só lembrando, nós vamos considerar os estados de injeção ao longo desse lado, ou seja, nós vamos considerar que estamos injetando mistura de água e de gás, e estados de produção, nós vamos considerar mais especificamente, nesse lado, ou seja, na produção, vamos considerar uma mistura de óleo e de água. Óleo e gás. Obrigado. Só um histórico das contribuições nesse problema, né, que começou bem antes, mas em 92, né, então, a Isakson e coautores, né, resolveram o problema de Riemann, para o caso simétrico, o que significa ser todas as viscosidades iguais. E considerou estados de injeção e de produção arbitrários, no triângulo de saturações. Também em 92, na minha tese de doutorado, eu considerei o mesmo problema, mas aí variei um pouquinho a viscosidade de água, no caso, eu admitia a viscosidade de água dependendo de um parâmetro, e maior do que as viscosidades de óleo e gás, e também consideramos todos os estados de, à esquerda e à direita, ou de injeção e de produção. Em 2009, consideramos, então, um caso onde todas as simetrias foram quebradas, que é a viscosidade todas diferentes, né, pensando nessa razão aqui, viscosidade de água menor que de água menor que de óleo, e já pensando nesses casos específicos, onde o estado de injeção está ao longo da fronteira SO igual a zero, ou seja, uma mistura de água e gás, e o estado de produção sendo exatamente o vértice do triângulo de saturações. Em seguida, juntamente com meus dois alunos de mestrado, nós consideramos ainda uma simetria, a viscosidade de gás menor do que as outras duas, também o mesmo caso, né, de injeção, de mistura de água e gás, e variamos o estado de produção. Inicialmente, o estado de produção sendo a mistura de óleo e gás, e outra, a mistura de óleo e água. Ou seja, com um dos alunos, nós trabalhamos o estado de injeção aqui, mistura de água e gás, estado de produção neste lado, mistura de água e óleo, e com outro aluno, a mistura de óleo e gás. Já preservamos a simetria com relação a essa reta GD. O que é interessante é que quando nós consideramos o estado de produção nesse lado, a simetria, de fato, permitiu reduzir o problema, quer dizer, vários casos foram reduzidos, simplificados. Mas, quando a gente considera os dados de produção nesse lado, então, a simetria não tem mais efeito, porque não há mais simetria nessa reta, nem a simetria nessa daqui. Então, na realidade, embora fosse preservada uma das simetrias, eu acho que as dificuldades, quando você tem todas as curiosidades distintas, já apareceram neste caso. Bem, e recentemente nós temos trabalhado no caso da unicidade de solução, quer dizer, aqui sempre nós consideramos existência, não falamos de unicidade, mas agora estamos trabalhando em demonstrar a unicidade de solução para o caso não simétrico, ainda para o caso do estado de produção sendo o vértice do triângulo. E injeção ao longo de SO igual a zero. Bem. A unicidade da solução do problema de Riemann. Como as ondas produzidas? É, é. Dado L e o R, existe uma única sequência de ondas que resolve o problema de Riemann. Bem, só para lembrar, nós usamos, na verdade, assim, deixa eu dizer, eu vou fixar aqui a construção para este caso, o estado de produção neste lado, já que este aqui é mais simples. As curvas integrais, então, da família 1, acho que o público, acho que todo aqui conhece, não é? Então, são essas as curvas integrais, aqui pontilhado estão as inflexões, não é? Da família 1. E aqui nós usamos muito essa técnica de fazer os gráficos das velocidades ao longo das curvas. Por exemplo, fizemos o gráfico ao longo dessa curva aqui, da velocidade 1, do lambda 1. Então, a gente vê exatamente, ó, velocidade crescente até o ponto de inflexão e decrescente em seguida. Esse tipo de gráfico nos ajudou bastante na hora de fazer comparações entre velocidades para testar a compatibilidade de sequência de ondas. As curvas da família 2, ou as rápidas, também apresentadas aqui, aqui tem um detalhezinho que, na verdade, não vale a pena falar nesse momento, já que os estados à esquerda e à direita estão longe aqui do ponto umbílico, digamos que a influência não foi tão grande na família 2. E, de novo, aqui está a velocidade da família 2 ao longo desse lado, de G para O, crescente e decrescente. Então, exatamente aqui está o ponto de inflexão da família 2. Toda essa linha aqui, pontilhada, consiste das inflexões. Bem, então, agora falando das curvas de Rungunio, nós vamos basear o estado em U+, ao longo do lado OG, ou seja, vamos imaginar o estado U+, neste lado e considerar as curvas de Rungunio. Bom, nesse lado significa que, veja, estou fixando o estado à direita e vou considerar os estados à esquerda variando. Então, o estado à direita no lado OG. Bom, então, SW é zero, mais, e as relações de Rungunio e Rungunio se reduzem a essas três equações. E o que a gente nota, exatamente, é que, bom, se você tomar SW igual a zero, então, essa equação aqui torna-se zero igual a zero, e sobram essas duas equações, e dessas relações, uma é múltipla da outra, restando apenas o cálculo da velocidade através de uma dessas fórmulas aqui. Por exemplo, da equação 7 ou da equação 8. Se você solta o SW, então, a equação, da primeira das equações, você obtém o sigma, substitui nas outras equações, ou numa das outras duas equações, e, depois de algumas manipulações, você chega exatamente nessa equação quadrática, onde os coeficientes A, B, C, D e F estão dependendo do estado à direita, do mais. E aqui, você pode obter explicitamente o SO em função do SW, ou o SW em função do SO, dependendo aí da necessidade que você tiver para considerar. Então, essencialmente, a curva de Rungunio é isso. Quer dizer, ela consiste desse próprio lado do triângulo, aqui, estou imaginando o mais sendo o ponto P, aliás, está colocado aqui, para P próximo de O, você tem esse lado, fazendo parte da curva de Rungunio, que seria um lado, um ramo trivial, mais esse ramo local e este ramo não local. Então, exatamente isso aqui é a parábola que eu citei há pouco. Analogamente, se você considera o mais exatamente sobre a reta de bifurcação, ou seja, o mais ao longo dessa reta aqui, vai ter um papel relevante na solução, então você também tem a mesma, as mesmas contas praticamente fornecem também, trivialmente, a própria reta EW e essa hipérbole. Então, de novo, você pode obter explicitamente o SO em função do SG, ou SG em função do SO, dependendo do teorema da função implícita. Então, por curiosidade, aqui está a curva de Rungunio por este ponto E, esse ponto sendo o ponto mais. Então, você vê aqui a bifurcação secundária, a curva de Rungunio, então, consiste desse lado, já que o E aqui está tanto nesse lado como na reta, tem este ramo, tem essa reta aqui também, que faz parte, e essa reta aqui. Então, esse é o caso degenerado, onde a hipérbole virou retas. Então, aqui Rungunio de E, tem aqui do lado direito, então, aqui está o... Então, aqui está o... Então, aqui está o... Então, aqui está o... Jogando o E para o interior do tri... Opa! Obrigado. Do triângulo, né? Então, agora sim, vemos aqui este ramo e este ramo aqui, a bifurcação secundária está aqui, temos a hipérbole e esta reta, né? Então, este ramo que inicialmente coincidia com este lado, veio aqui para dentro, né? Então, você vê aqui, eu considero o caso o mais entre E e o ponto umbílico e após o ponto umbílico. A caracterização é essencialmente a mesma, que é a hipérbole e esta reta aqui. Bom, importante para a construção da solução do problema de Rima são as extensões da fronteira, né? Como nós estamos considerando o estado à direita, o estado à direita na fronteira OG, ou no lado OG, então, a extensão de OG, tanto da família 1 como da família 2, são importantes. O que é que significa essa extensão? Significa pontos na curva de Rougu-Niô, onde o short de U para P seja característico à esquerda, U aqui está à esquerda, e característico com a família 1. E aqui, a mesma coisa, mas a família 2. Aqui está o desenho dessas extensões, então, o lado é este daqui, então, você tem a extensão 1 sendo esta curva, e a extensão 2, esta curva. Esses desenhos aqui, simplesmente para exemplificar o teorema de Beto-Wendorf. Então, você vê, por exemplo, aqui, esse ponto A5, que corresponde a este ponto aqui, esse é o gráfico, então, das velocidades ao longo deste ramo, e você vê exatamente o máximo da velocidade de short acontecendo nesse ponto onde há a coincidência. bom, está aqui o explicativo, e eu fiz esse gráfico exatamente para cada um dos ramos. Para este ramo, esse cara daqui é o... Ih, rapaz, ficou ruim aqui. É o A1, é este ponto. Então, aqui são as velocidades neste ramo local. Então, você nota de novo aqui o ponto de máximo para a velocidade de short. E, comparando também velocidades, você sabe o tipo de short em cada um destes segmentos. E, finalmente, no ramo não local, que seria o mais complicado, e também caracterizando estes pontos aqui de interseção. Então, este gráfico aqui, está parametrizado pelo SG. O SG varia daqui para cá. Então, este ponto aqui é o A4, ou seja, eu estou parametrizando neste sentido aqui, de A4, A2, A3, se eu andar neste sentido. Então, você nota aqui, deste ponto até A4, esta relação, e você tem exatamente um choque de cruzamento. Entre o A4 e o A2, este segmento aqui, você tem um short 2. Short 2. Entre o A2 e o A3, houve uma mudança, você vai ter um short super compressivo, e depois você volta a ter um short 2 aqui. A relação aqui e aqui é a mesma. Então, de novo, você tem short 2. Então, basta analisar estes gráficos e você obtém facilmente. Bem, o que a gente fez foi o seguinte, considere o estado do lado à direita, variando ao longo dessa fronteira. Então, as relações, as interseções, ou a definição da extensão, vai definir exatamente os estados que vão dividir esse lado em segmentos onde a sequência de ondas para a construção do problema de rima, da solução do problema de rima, são distintas. Na realidade, me parece que são 10 casos que aparecem aqui, considerando o O e o G. Exatamente, de P1, P8 e mais o O e o G. Então, você tem essa subdivisão e isso aqui vai depender exatamente como é que é a interseção do ramo não local com essa reta ou com a extensão, etc. Bom, lembrando o seguinte, então, vamos imaginar os possíveis problemas de rima. Então, o estado que a gente considerou inicialmente, em 2009, que é o caso onde o estado de produção é O e o estado de injeção varia nesse lado aqui. Aqui está a curva de reunião por O, consistindo exatamente dessas três retas e aí você tem alguns pontos aqui, alguns estados que a gente chama de estados especiais. Aqui, por exemplo, você tem um shot característico à esquerda em B estrela, de B estrela para O. E, na verdade, o choque de B estrela para B estrela G, que é esse ponto aqui e para este ponto tem a mesma velocidade do B estrela para O, caracterizando a regra do choque triplo. Esse estado aqui é exatamente a coincidência com o λ2 e este daqui também. Ou seja, são pontos da extensão 2 e aqui pontos da extensão 1 da fronteira. Rapidamente, a solução do problema de rima, eu comecei por esse estado para poder comparar a evolução. Então, o que acontece? Se você tiver o I sendo exatamente esse ponto G, a solução é buffer leverage direto. Consiste de uma rarefação até esse estado e um choque. São dois de G0 para O. Se você entra para o triângulo, agora aparece as curvas de onda da família 1. Então, I, entre o G e este estado aqui que não dá para ler, a solução vai consistir de uma onda 1, que é uma composta, rarefação até T, choque, e rarefação de M até G0, choque de G0 para O. ou seja, é uma composta da família 1 seguida por uma composta da família 2. Se você muda o I para esta região, a onda 1 continua sendo a mesma, uma composta de I para M e mais você terá um choque de M para O. Inclusive, esse aqui é o primeiro estado onde isso acontece. Quando você chega em B, então, você tem a questão do choque triplo. Então, uma solução é você ir de B para B estrela por uma rarefação e saltar daqui para cá com um choque super compressivo. Mas só que a velocidade de B estrela para B estrela W ou B estrela para B estrela G são as mesmas. Então, na realidade, aqui você teria uma tripla construção, mas a solução do problema de Rima no espaço de estado é a mesma. As velocidades são exatamente as mesmas. Então, rarefação 1 seguida de choque. Você passando do estado B, você tem o mesmo tipo de construção que teria aqui. Uma composta de I para M e de M para O um choque. Se você vem para cá, uma composta seguida de outra composta da família 2. então, aqui é só para lembrar a regra do choque triplo que eu usei para esse estado. Bem, agora o que eu vou fazer é mudar o estado de produção de O ligeiramente aqui para baixo e ver como é que essa figura quebra. Bem, então, aí está a roguinho, já mostrei antes, tem os estados especiais, de novo, você vai ter regra do choque triplo entre o P estrela, o G estrela, P, o W estrela, P, que são os análogos, isso aqui é o análogo do B estrela, aqui você tem esse estado especial no segmento de shot 2, onde também tem a questão do choque triplo, quer dizer, aqui exatamente esse segmento de shot 2 e nós, bom, vamos ver na construção como é que isso aparece, acho que é melhor. Tá? Bom, então, essa é a quebra daquela figura que a gente tinha visto, quer dizer, essa figura aqui, vai ser quebrada nessa daqui. Então, veja bem, aqui a mesma construção, solução na família 1, composta 1 seguida de composta 2, muda para cá, composta 1 seguida de shot 2. Quando chega exatamente no correspondente aqui ao P estrela, você tem choque triplo. Eu não coloquei o P, esqueci do P estrela aqui, mas você tem exatamente arefação 1, você pode ir direto por um shot super compressivo ou pode saltar para esse estado, seguir com shot 2, shot 1, shot 2, ou para cá, shot 1, shot 2, todos com a mesma velocidade. Passando para o lado de cá, você volta a ter a construção, composta 1, até esse segmento aqui, da curva de rugunio correspondente a shot 2, então você tem composta 1, seguida de shot 2, de M para P. Eu acho que é essa daqui, né, arefação 1, seguida de shot 2. Uma vez que você passa, considera a curva reversa, por este ponto, você está definindo aqui as fronteiras, você passa desse ponto, você volta a ter composta 1, seguida, aqui você tem uma rarefação 2 e shot 2 daqui, para lá, característica esquerda, né, então volta a ter composta 1, seguida composta 2. Então, o que aconteceu com relação ao caso anterior é que este segmento daqui estava nessa fronteira inicialmente, né, e isso estava também aqui na fronteira, tá, e essa curvinha aqui é a que eu tinha desenhado, acho que daqui para cá. bom, o que acontece, o P1 era um ponto, né, onde muda, é um ponto onde muda a construção. Então, o P1 é exatamente o que caracteriza o P1, é quando esse estado, o P estrela W, que apareceu no caso anterior, está exatamente na reta de bifurcação, tá, então você tem aqui, o lambda 1 de P estrela, que é este ponto, o shot daqui para cá igual ao shot daqui para cá, que é igual ao shot daqui para lá, etc, né, aqui são os mesmos caras, então a característica aqui é o P estrela W coincidindo com este ponto sobre a reta de bifurcação, tá, importante notar que esse segmento, esse pedacinho que está do lado de cima, digamos, da reta de bifurcação, consiste de um shot 2 e que vai ser usado na construção da solução. Então, acho que eu estou falando muito rápido, aqui a construção é a mesma do caso anterior, a mudança ocorre aqui, né, quer dizer, na realidade aqui é o caso onde há um colapso do caso anterior, porque eu estou pegando o P exatamente igual ao P1. Então aqui, nesse ponto você tem shot triplo, então você tem deste ponto para esse arefação 1, seguida de shot super compressivo ou shot 1 de P estrela para P estrela G, shot 2, shot 1 de P estrela para P estrela W até o P1, todos com a mesma velocidade, né, exatamente o que está colocado aqui, regra do shot triplo. Passa para a direita, composta da família 1, shot 2, composta da família 1, composta da família 2. bem, agora vem o caso onde aparece necessariamente um shot transicional, tá, então a fronteira, né, de P para P1 foi o aparecimento exatamente do segmento de shot transicional ao longo dessa reta, isso aqui é o pedaço da reta EW, né, corresponde a isso, quadradinho aqui, tá, bem, esse ponto P EW, exatamente a interseção da Rugunio por P com essa reta de bifurcação, né, com EW, é um pontinho que está aqui, P EW, esse segmento shot 2, né, acho que eu escrevi aqui, esse segmento de P EW a W estrela P, shot 2, vai ser usado na construção, esse segmento E estrela P estrela E, é este pedacinho aqui, E estrela P E estrela, isso daqui é uma extensão com relação a família 1 deste segmento aqui, E estrela W P E estrela W, ou seja, choques daqui para cá são característicos aqui, com relação a família 1, na verdade, todo este segmento é a extensão de todo este segmento, mas aqui acontece uma incompatibilidade na sequência, incompatibilidade de velocidades, tipo, se você salta daqui para cá, essa velocidade será maior do que a velocidade de shot daqui para o estado E, e aqui, se você salta daqui para cá e depois usa um shot 2, a velocidade do shot 2 será menor do que a velocidade do shot transicional. Enfim, o único segmento que você, útil, o único segmento útil é esse segmento, onde há compatibilidade de velocidades. Então, aqui é possível você saltar com shot 1, característico à esquerda, daqui até um estado aqui, seguido de um choque transicional desse ponto para E e seguido de um shot 2 de E para P. Resumindo, a solução do problema de Riemann. Aqui não acontece nada de diferente, o que acontece é nesse pedacinho. Então, veja bem, só pegando a continuação, você tem aqui composta da família 1 seguida de shot 2. nesse ponto rarefação 1 shot super compressivo ou shot 1 característico shot 2 característico. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, dali para lá, com todas as velocidades iguais. Quando você move ligeiramente aqui para a direita desse ponto, então vai aparecer o segmento transicional. Deixa eu ver isso que eu estou dizendo. aqui, rarefação 1, shot 2 está neste pedaço. Aqui de I, E estrela, IPW, exatamente esse pedacinho aqui. Você tem, então, uma composta 1, rarefação 1, shot característico à esquerda, tem esse estado que eu estou chamando ali de K. aí você salta com um shot transicional para E, que eu chamei de SX, e de E para P com o shot da família 2. Quando você ultrapassa este estado, você volta a ter a composta 1 seguida de um shot 2. composta 1 seguida de shot 2 e, finalmente, composta 1 seguida de composta 2. Então, eu apresentei até esse caso daqui apenas, primeiro, para não gastar paciência de vocês e para mostrar exatamente onde é que aparece o shot transicional. bem, então, algumas referências de onde aparecem essas construções que já foram citadas, 92, Isakson, Dan, Lord, Temple, aqui a minha tese de doutorado, aqui o Arthur, eu, o Furtado, o Dan e o Bradley, e aqui são os meus dois alunos, que concluíram em 2009 e 2010, e esse trabalho que está em preparação. Muito obrigado pela paciência de vocês de terem aturado. Perguntas de cartazes? Nós fizemos uma pesquisa injeção de vapor. Sim. usamos exatamente as construções que você usou. O grande problema é o transicional choque. Como você transforma a possibilidade dos choques? perfil Usei a condição de entropia de como se chama? Perfil viscoso. E numericamente foi testado a condição de entropia foi testada numericamente via Pacman. Você conhece o Pacman? não sei. É. Isso. Ok. Foi feito numericamente. Admissibilidade via condição de entropia. Critério de admissibilidade perfil viscoso. Simplesmente mostramos que existe conexões entre conexões de órbitas conectando estados à esquerda e estados à direita. Isso plano de fases do sistema de equações diferenciais ordinárias numericamente. E a compatibilidade das velocidades usamos exatamente esse tipo de gráficos. Fizemos os gráficos das velocidades e comparamos quem era maior ou menor para obter sequências de ondas. Alô? claro, eu vou dar a ideia de que o da influência do nois que é 2000, não 2000. Eu vou dar as referências que você tem. Ok. Obrigado. Bem-vindo. uma curiosidade que vocês já têm algum experimento nesse sentido. Caso algum numéricamente ou método que terem seguido, por exemplo, o sistema DDP, consegue captar o choque super possível? experimento nesse sentido? Jesus, eu acho que te capta. Sim. Não é? Sim. Inclusive, foi feito usando a injeção do tipo Ag, cuja média, que é o mais complicado ainda, que a injeção alterna duas misturas e a leva a uma solução do tipo das e as ondas andaram suficientemente, entra, aparece esse choque super compressivo. Naquele caso, em que a injeção é um estado bem-speriodo, ou seja, tem uma onda composta, em que o choque dessa onda composta é super, tem o limite de super compressivo. Aham. É, temos isso naquele trabalho. numericamente, utilizando o programa Evolve, isso está naquele, uma das referências para o SIL. Isso. Mostrou o publicado de transporte em 2009 e saiu lá. Tem uma simulação numérica com diferenças finitas que esse choque é brasileiro. É um limite, ele é característico à esquerda, mas é o limite de um super compressivo. Obrigado, Fred, por ter me lembrado. Mais alguma pergunta, comentário? hora do intervalo. Nesse caso, a gente agradece a obrigada. Obrigado. E a gente toma a a a a